A Polícia Militar, meio aqui da 12ª região de Polícia Militar, busca divulgar a operação que a gente está realizando, a operação Patrulha Escolar. Ela iniciou no dia 10, na segunda-feira passada, justamente para aumentar a segurança no ambiente escolar. E a partir dessa operação, a gente aumentou as visitas que a gente tem realizado nas escolas. E agora, no dia 20, nessa quinta-feira, vai ser uma mega-operação, ela vai ser realizada em todos os municípios de Minas Gerais, com a utilização do efetivo todo da Polícia Militar, seja o efetivo administrativo, o emprego do policiamento ambiental, rodoviário, também vai ser empregado. A polícia vai fazer presença nas escolas, seja no horário de entrada, durante os intervalos das escolas, o horário de saída. Então, se você vê uma viatura próxima à escola amanhã, é o policiamento preventivo, porque a Polícia Militar avisa essa situação, a prevenção, justamente para levar essa tranquilidade. A gente sabe que não tem nenhuma denúncia que seja factível com resultados, mas é justamente porque as escolas estão passando esse momento de tranquilidade, uma pauta que foi levantada, a questão de segurança das escolas. A Polícia Militar, a partir do dia de ontem, dia 18, lançou uma cartilha sobre os aspectos de segurança que devem ser observados. Uma dessas orientações é a questão das fake news, verificar a veracidade dessas denúncias, repassar para a Polícia Militar, não divulgar sem antes você ter a certeza daquela situação e procurar os órgãos oficiais, justamente para obter a informação a respeito daquela denúncia. Então, a Polícia Militar já tem um serviço de inteligência, Polícia Civil, Polícia Federal, já tem um serviço de inteligência para monitorar todas essas redes sociais, e não foi identificado nenhuma denúncia factível. As denúncias, as ameaças, elas acontecem justamente para somente gerar intranquilidade nesse momento, considerando essa pauta que foi levantada. Então, assim, é para passar tranquilidade para as pessoas, para as famílias que vão levar seus filhos nas escolas, justamente para que eles possam levar de forma tranquila, porque a Polícia Militar vai estar lá presente. São diversos educandais, mas a gente tem em torno de mil policiais aqui no âmbito da 12ª região, que vão ser lançados durante todo o dia, na manhã, na tarde, e se houver aulas à noite, também existe essa previsão do policiamento à noite. Essa orientação também de saber como seus filhos estão comportando nas redes sociais é uma orientação válida. Além disso, para a escola você só tem que levar o quê? Materiais escolares. Se você for levar para a escola qualquer outro item que não tem relação com a atividade escolar, que se um colega visualizar essa situação, que também denuncie. Porque não se cabe você levar objetos que não condizem com a atividade escolar. Então, essa é mais uma orientação. Dentro da escola, se percebeu algum aluno levando algum material que não condiz com a rotina escolar, que também denuncie. Seja para os professores, para que a gente possa realmente ficar tranquilo no ambiente, poder se estudar com tranquilidade. Há muito medo nas redes sociais, em WhatsApp, dessas mensagens. Dia 20, tal do jogo, não sei o quê, será uma massacre nas escolas. Então, tudo isso, as pessoas que estão espalhando isso, podem ter certeza que a polícia vai ficar monitorando e dar a segurança para os pais. Sim, a polícia está monitorando essas redes sociais. Igual foi para o passado, não tem nada factível, não tem nada substancial. Essas mensagens são postadas justamente para gerar intranquilidade. E a polícia militar, como a gente não tem nada factível, mesmo assim, a gente vai realizar essa operação, justamente para levar uma tranquilidade nos educandários, porque foi também uma demanda que as escolas trouxeram para a gente. Então, a gente vai realizar essa operação. E depois desse dia 20, vai continuar realizando também a operação, por meio da patrulha escolar, que a polícia já realiza. O PROERD, que é o programa de resistências a drogas e a violência, que a polícia militar realiza dentro das salas de aula. O PROGEA também, que é um projeto de policiamento ambiental, que também realiza dentro das escolas. Ou seja, a polícia militar já está integrada nesse ambiente escolar. Ou seja, para realmente levar essa tranquilidade.